Nenhum mais forte! Forcar e sobreviver É o terror que a noite traz em você Ter vontade e disposição É o princípio da tomada de decisão Nada passa sem contradição Só mais uma mochilhão Avança sem temer Enfrentar os medos dentro de você Não há chance de descansar Sem que haja um demônio pra te detuar Não abaste sua proteção O mundo é cruel e sem compaixão Eu sobrevivi A todas as batalhas de que nasci Não termino aqui, não A cada dia luta Pra não sucumbir Yeah! Oxil! 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 O mundo é oxil! 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 O mundo é oxil! O mundo é o ego Aceitar ao reprimir A demora da vontade sem reflete Esse palto que carrega dentro de você É o peso da primeira espada que tem que erguer Não há como retroceder O meu tio vai te surpreender Eu sobrevivi A todas as batalhas de que nasci Então, termino aqui, não A cada dia luto pra não sucumbir O seu, o seu, o seu O mundo é o seu, o seu, o seu O seu, o mundo é o seu O seu, o seu, o seu O seu, o seu, o seu O seu, o seu, o seu A cada dia luto pra não sucumbir Yeah, yeah O seu, o seu, o seu O mundo é o seu O seu, o seu, o seu O seu, o seu, o seu O mundo é o seu, o seu, o seu 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 O seu, o seu, o seu, o seu O seu, o seu, o seu, o seu, o seu O seu, o seu, o seu, o seu, o seu O seu, o seu, o seu, o seu, o seu, o seu O seu, 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 o seu A CIDADE NO BRASIL